O salmo de hoje é o salmo 118 e 119, é o maior salmo do saltério. E por isso, é um salmo que se repete várias vezes na liturgia da palavra da missa. Então vamos à quarta estrofe deste salmo, que diz É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Para o homem da antiga aliança, como salmista, a realidade dos caminhos que ou aproxima o homem de Deus, ou afasta o homem de Deus, era de fundamental importância. E para ele, de uma forma especial, neste salmo 118 e 119, a forma que ele tem de se aproximar de Deus é por meio dos mandamentos, da lei. A lei é o mediador entre ele, ser humano, e Deus. Mas, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Eterno, o Verbo Eterno do Pai, entrou no tempo, no seio viginal de Nossa Senhora, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Esse caminho não é mais simplesmente leis, normas, ideias, conceitos, ou uma moral mais elevada. Esse caminho é uma pessoa. E o próprio Jesus vai afirmar isso, de forma solene no Evangelho de João. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E é essa compreensão que devemos meditar durante o dia de hoje. Jesus é o caminho e a meta. E isso é o que é extraordinário. Jesus é o meio pelo qual nós chegamos ao fim. E o fim é Ele mesmo. E o meio é o próprio Jesus. Por isso, no dia de hoje, busquemos crescer na nossa amizade com Jesus. Amizade se dá no conhecimento mútuo, na partilha. Isso você pode crescer quando, primeiro, você busca conhecer Jesus por meio das Sagradas Escrituras. na leitura orante da Palavra de Deus, que nós chamamos de Léxio Divino. O segundo meio, a meditação. O estudo oracional da doutrina, que fazemos quando nos aproximamos, em espírito de piedade, do Catecismo da Igreja, para ler, estudar, meditar, tentar colocar em prática na nossa vida. E, por fim, esse mesmo Jesus nós encontramos na nossa comunidade de fé. É quando nós estamos reunidos, celebramos o sacramento, vivendo a fraternidade, que nós podemos encontrar, conhecer, e aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vamos concluindo esse dia, na nossa meditação, com a quarta estrofe do Salmo 118 e 119, dizendo, É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Amém.